Muito bom dia pra você que tá se virando nos 30. Muito bom dia. Passando pra dizer que o dia começou cedo. Eu tô me arrumando. Eu fiz uma reunião agora às 9 horas da manhã de um projeto muito, muito incrível que eu tô doida pra vocês saberem. Em breve eu vou dizer, olha, coisa da entidade da escola das crianças. Ai, que bagunça. Ai, que bagunça. E aí, agora já estou me arrumando pra uma gravação. Mas antes da gravação, hoje tem um dia muito especial na escola das crianças. Que é um dia que a gente pode ir brincar com eles. É o dia da família. E aí, antes da gravação, eu vou dar um pulinho no dia da família, entendeu? Daí eu vou fazer o quê? Eu vou pro dia da família toda pronta. Que de lá eu vou pra gravação. Mas passando pra dar um beijo de bom dia. E aí, que eu tava falando, eu vou dar um pulinho lá no dia da família. E eu tava, assim, ah, acho que eu nem vou. Já tá tão corrido, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje ainda e tal. Mas eles só falam isso. E olha só, não sei se vai dar pra ver. Ah, ela já saiu. Assim como eu tô me arrumando, me maquiando. Mas porque eu tenho gravação, depois do dia da família, eu fui ali no corredor. Ai, gente. Ai, quebrou. Arrasado. E aí, eu fui lá, no corredor, e a minha lindinha tava se maquiando, se penteando. Tipo, especial pra eles, sabe? Desde que eles acordaram. Que eles tão falando nisso a semana inteira. Que eles tão falando que hoje era o dia da família. Enfim. Daí a gente se vira nos 30 pra fazer acontecer. Então é isso. Passando só pra dar esse beijo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês do dia de hoje que vai ser assim. Daquele jeito. Partiu. Partiu o dia da família. Bora. Com meu companheiro. Inseparado, maravilhoso. Meu tenizinho. Pra gente poder correr e brincar. E vamos que vamos. Que lindo de casa. Quem tá animado? Eu. Eu. Quem tá animado? Eu. Partiu. Partiu, vambora. Olha, que correria. Um, dois. Se eu falar pra vocês, que é um negócio só de nada. Sério. Eu vou correndo de um lado pra tentar fazer a gincana com um, vou correndo com o outro, fazer a gincana com o outro. Tá animado. Tá animado. É, minha gente. O Family Fun Day durou mais do que imaginávamos. E isso que eles não queriam ir embora de jeito nenhum. Daí agora eu já deixei eles com a avó e o vô. Que agora eu tenho gravação. E aí, depois da gravação, é dia de estudar. Estudar bastante. Bastante. Pra arrasar. Essa semana. Inclusive, falando em arrasar essa semana, eu quero dizer o seguinte. Olha, olha que coisa mais especial. Queria aproveitar agora pra dar parabéns pra Fátima Bernardes. aniversário dessa maravilhosa. Aniversário dessa maravilhosa. Hoje eu admiro muito. Eu tenho muita honra, me sinto muito honrada de poder estar vivendo com ela essa nova fase, esse novo momento, essa nova etapa. E muito ansiosa pra gente ir trabalhar junto, pra poder acompanhar a Fátima de pertinho, aprender com ela, essa mulher que eu admiro pra caramba, como profissional, como mulher. Então, Fátima, todo o meu amor, a minha admiração, parabéns, tá bom? Que você seja muito feliz, muito realizada sempre. Que esse novo momento, que esse novo ciclo seja incrível, tá bom? E vamos junto. Eu malhei. Eu estudei. E eu tenho unhas novas, que depois eu vou mostrar pra vocês. E agora nós estamos fazendo o quê? Fala, gente. Uma conversa. Uma conversa. Nós estamos tendo uma conversa deliciosa. Aqui no quartinho da mamãe. E tá muito gostoso, né? Então, agora é muito pertinho. Ah, peraí, mas assim muito pertinho não dá pra ver nada. Fica pertinho. Muito pertinho. Vamos tirar um soninho.